Ó Rei meu e Deus meu, ó Senhor, ó Deus Santo, ó Pai, aqui do Monte nessa quinta-feira, 15 de agosto de 2024, ó meu Deus, eu intercedo pelo missionário André, Senhor, cubra ele com o teu sangue, meu Deus, abençoe o missionário André, a sua filhinha, os seus familiares, ó Rei meu e Deus meu, ó Pai, eu intercedo também pelo Celso Móveis, que o Senhor abençoe lá o irmão Celso, o trabalho do irmão André, que possa ter bastante encomenda lá de móveis pra eles, meu Deus, eu intercedo por eles, meu Deus, eu estendo a mão, Senhor, em direção à casa deles e o trabalho deles lá da Celso Móveis, abençoa eles, Pai, dá vitória, ajude que eles venham fechar bastante móveis, Pai, eu oro, Senhor, aqui do Monte, meu Deus, na autoridade e no nome do Senhor Jesus Cristo, nessa quinta-feira, 15 de agosto de 2024, amém, Senhor.